Em Varzagrande, homens encapuzados invadiram um motel na Avenida da Febre e mataram um funcionário de 24 anos, após se trancar no quarto. Os tiros foram efetuados de escopeta. Alguma coisa está errada nisso aí, né? De escopeta. E de acordo com a polícia, o Alva era o patrão dela que acabou o baleado na ação dos criminosos, como nos mostra José Porto. Diga, Porto! A hospedaria funciona aqui na Avenida da Febre, em Varzagrande, próxima à Ponte Nova. E as informações de populares declaradas, as pessoas que estavam por aqui, aqui em frente, aqui, parou um veículo, um gol branco e tinham quatro homens encapuzados. Eles acabaram descendo o veículo e entraram aqui pela porta da hospedaria, que funciona também, uma lanchonete, e já foram efetuando vários disparos. Aqui na parede, as marcas dos tiros, parece arma de grosso calibre, e eles foram malentrando. Do lado funciona uma lanchonete também, que já estava fechando. Eles foram até os fundos da hospedaria. Isso, a mulher que trabalha na hospedaria, seria a cozinheira aqui do local, acabou saindo para ver o que estava acontecendo. Ficou no meio do fogo cruzado e foi baleada e morta a tiros aí. A Neide Dayana Gonçalves Almeida, de 24 anos de idade. Muito sangue pelo local, são vários quartos aí, as pessoas estavam dormindo, quando foram surpreendidas por esses homens que estavam armados e encapuzados. E as informações e a suspeita da polícia é de que o alvo seria esse senhor que está aí de short e com bastante sangue na perna, identificado como Marcelo, ele seria o proprietário aqui da hospedaria. E ele seria possivelmente o alvo aí desta execução, acabou sendo baleado na perna. Ele evita falar sobre esse caso e, segundo a polícia, ele teria passagens já também pela polícia aí por tráfico de drogas e seria o dono aqui do estabelecimento. E esse senhor aí que está desesperado é o Kleber, que é o esposo da Neide Dayana. E a gente vai tentar falar com ele também. Ele está revoltado aí porque ele seria o funcionário da lanchonete, já teria fechado a lanchonete, quando também foi surpreendido aí pelos quatro homens encapuzados que acabaram matando a mulher dele, que saiu e depois tentou se proteger no quarto, mas foi alvejada com vários tiros. Minha mulher é trabalhadeira só, minha mulher é uma pessoa que levanta de 5 horas da manhã para limpar o hotel, para todo mundo comer, para todo mundo dormir, limpo. Aquela cozinheira também aqui no hotel. É, trabalhava com ninguém aqui, não fazia nada com ninguém. E a polícia já está trabalhando aí na tentativa de localizar aí os executores. Sim, exato. A partir do momento que nós somos acionados aí pelo CIOSP ou mesmo por populares, nós fazemos, trabalhamos sob duas linhas, né? A primeira é que nesses casos de óbito nós fazemos a preservação do local do crime, né? E aguardamos aí a perícia. Na segunda, nós disseminamos aí a informação para que as demais guarnições consigam fechar o cerco e fazer a apreensão aí dos autores. Bom, mas a suspeita principal, tenente, é de que o Marcelo poderia ser o alvo, já que estavam aí vários hóspedes e também essa mulher que trabalha na casa e ele já teria aí, pelo menos, relatos de que teria problemas envolvendo com drogas aí e o local também seria um ponto de venda de drogas, né? Sim, a primeira linha que nós seguimos é essa, né? Que realmente o alvo seria ele, né? E que, infelizmente, ela acabou se envolvendo aí, né? Mesmo meio que sem querer. As imagens do Agnaldo Gomes e o apoio técnico do Luiz Carlos, José Porto para o Cadeia Neles. E aí E aí E aí Tchau, tchau.